Estamos de volta e agora a gente fala sobre a morte do cartunista Ziraldo. Ele morreu ontem em casa aos 91 anos. E quem chega para analisar todo o legado desse jornalista incrível é o professor do Departamento de Letras da UFSCar, o Pedro Varone. Pedro, bom dia para você. Muito obrigada por estar com a gente. É um momento de tristeza, obviamente, porque afinal de contas é um legado e tanto que Ziraldo deixa para a gente, nosso eterno menino maluquinho. Agora, a minha primeira pergunta, eu sei que o professor Ed Minas deve ser um orgulho ainda mais especial para os mineiros, uma vez que Ziraldo nasceu em Minas Gerais. Oi, Kelly. Um prazer falar aqui com vocês, os ouvintes também da Record News. Sim, o Ziraldo é de Caratinga, teve uma vida plena, morreu aos 91 anos, uma vida super criativa que a gente deve celebrar, é claro. O momento é de tristeza, mas também uma perspectiva de viver 91 anos fazendo o que ele fez. Um multiartista, que a gente pode dizer, caricaturista, cronista, escritor, teve uma postura política de engajamento. Enfim, ele foi uma espécie de um artista do renascimento, um artista que tinha muitas habilidades e que pôde desenvolver na vida essas habilidades. inclusive renovando o jornalismo brasileiro ali no Pasquim, junto com outros jornalistas da época. Então, celebrar a vida do Ziraldo é celebrar a cultura brasileira. Com certeza. E o que ele representa em termos de mineridade e de brasilidade. Exatamente. Inclusive, o primeiro desenho dele foi publicado aos 6 anos de idade. E aí ele usou realmente dessa forma de arte para se expressar e para fazer sérias críticas também, como você mencionou, a ditadura militar, por exemplo. Ele foi um símbolo de resistência também, num momento muito complicado pelo qual o Brasil passava. Se hoje a gente pode se expressar, se a gente pode hoje publicar o que pensa nas redes sociais, muito se deve às pessoas que foram à luta naquela fase complicada da ditadura. E Ziraldo foi uma dessas pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma. E você vê que essa renovação de linguagem, porque o Pasquim, o que o Pasquim representa para o jornalismo brasileiro, o que o Ziraldo representa dentro do Pasquim, também é um aspecto que a gente deve realçar. Porque, sim, foi um jornal combativo contra a ditadura militar, mas, sobretudo, eles souberam desenvolver uma linguagem mais informal, mais adequada aos tempos modernos, que até hoje a gente se beneficia dela. Deixou um pouco aquela linguagem mais empolada do jornalismo antigo para ter um texto mais coloquial. E o Ziraldo se expressava ali com seus desenhos, suas caricaturas, com seus textos. Começou também no Cruzeiro, passou pelo Cruzeiro, como está aparecendo aí na imagem. Então, é uma trajetória que diz muito para a cultura brasileira, nessa representação. E a própria expressão, o jeito que ele era, o jeito que ele falava, que ele conversava, passava toda uma vivência, um estilo de vida que a gente deve prezar, a gente não deve perder o lastro com essa memória, porque ela nos constitui também no presente, na forma como a gente vê o mundo hoje. Pois é, e essa forma de ver o mundo também, ele trouxe essa visão do menino maluquinho, da importância do menino ser feliz, de se expressar. Qual que é o impacto do menino maluquinho para a nossa literatura, Pedro? Olha, eu acho o impacto que ele continua se fazendo. Não só na época, porque até hoje ele é uma referência. Hoje a gente vive essa questão da infância nas telas, nos jogos. E o menino maluquinho, às vezes a gente assistiu o filme, eu mesmo leio o livro, que o filme também é muito interessante. Você percebe uma outra dimensão da infância, uma dimensão afetiva, poética da infância, que também não é alienada, porque tem as perdas, tem as questões todas do mundo adulto ali, a própria questão da ditadura permeando um pouco toda a história. E a gente percebe o que era essa infância, talvez num período em que essas relações eram mais ligadas ali à natureza, à convivência social. E isso hoje eu acho que é um aprendizado para a infância. Então é muito interessante que as crianças de hoje assistam o menino maluquinho, eu acho que elas são capazes de identificar, porque apesar dessa diferença histórica, permanece ali uma espécie de essência da infância, que toda vez que a gente entra nesse livro, ou mesmo no filme, a gente se emociona, porque a gente reencontra, como diziam naquela canção mineira também, bola de meia, bola de gude, um menino, um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Então faz bem para a gente retomar essa criança, que a gente foi um dia, essa dimensão da infância, e faz bem para as crianças atuais também. Eu recomendo muito que os pais incentivem a leitura do livro, o filme e o mergulho na obra do Ziraldo mesmo. Até porque o menino maluquinho passa por situações que todos passam, são vários conflitos que fazem parte da vida de todo mundo. Então é muito interessante a gente avaliar. E o Ziraldo tinha uma frase que era a seguinte, olha, a gente tem que fazer a criança se apaixonar por aquela história, porque aí sim ela vai se identificar pela leitura e vai criar o hábito de ler. Exatamente, ele sempre prezou isso. Quer dizer, é uma responsabilidade ou uma tarefa do escritor falar essa linguagem simples, ter esse espírito ao mesmo tempo de uma linguagem simples e um conteúdo que não subestime a inteligência das crianças ou mesmo dos adultos. E eu acho que ele exerceu isso com maestria. Então, pela vida plena e longa, a gente deve celebrar a vida dele e, é claro, sentir esse momento e essa perda da dor, mas também ser uma oportunidade para que a gente reflita sobre a memória da cultura brasileira. Isso é muito importante. Quando morre uma expressão de um escritor, de um artista como o Ziraldo, que a gente mergulhe um pouco na memória da nossa história. E eu até acho muito legal vocês abrirem esse espaço no domingo de manhã para essa reflexão. Exatamente. É importante também a gente trazer aqui uma análise sobre como o Ziraldo fazia questão de destacar a nossa cultura, por exemplo, com o Saci Pererê. A gente trazer aqui os nossos folclores, as nossas culturas, ele destacar nisso. Sim, ele faz parte de uma geração que se voltou para o Brasil. A gente tem os modernistas, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que chamaram a atenção ali para essa coisa de buscar uma linguagem brasileira, de buscar uma expressão brasileira. E depois isso se intensifica muito na geração do Ziraldo, no jornalismo que foi praticado ali pelo Pasquim, que é um jornalismo de cores brasileiras, de jeito brasileiro de encarar a realidade. Isso se deu também no cinema, o Cinema Novo, se deu na música com os tropicalistas e outros artistas, ou seja, que a gente olhasse a nossa própria cultura e retirasse dela na sua riqueza, na sua tradição oral, na sua tradição popular, que é o processo que formou o Ziraldo. Você começou falando de Minas, ele vem do interior de Minas, ele tem essa vivência cultural, na oralidade, no jeito de ser dessas comunidades, e isso tudo transparece no trabalho dele. Essa questão da brasilidade, que é algo que a gente, de fato, precisa valorizar, não como uma questão xenofóbica, de nos considerar superiores a outras, mas essa brasilidade, que é a colhedora da diferença, a colhedora de um jeito, um soft power que o Brasil, de alguma forma, tem, e que pode ser uma grande contribuição do Brasil para o contexto internacional, inclusive. Pois é. Então, olha, a gente lembra, tem uma imagem que entra aí da turma do Pererê, foi lançada em 1960, foi a primeira experiência dele no mundo nos quadrinhos, né? E o Zassi é o personagem principal da obra, que valoriza a fauna e o folclore nacional. Apesar do sucesso, essa obra foi cancelada em 64, logo depois do início da ditadura militar. Uma outra obra também que eu gostaria de destacar foi a Flix, né? Em 1969, era uma cor ali que não se encaixava no arco-íris, e eu acho que é também uma reflexão importante, né? Que talvez nos leve, Pedro, a pensar um pouquinho sobre a autoaceitação, né? Sim, exatamente. Essa autoaceitação da gente como nós somos, né? Sem a imposição de valores massificados, que vêm de fora, né? Tudo isso eu acho que compõe esse legado desse grande artista brasileiro. Que permanece, né? E a gente deve cuidar dessa memória, né? A importância de cuidar dessa memória. Hoje, por exemplo, na rede, a gente tem todas as edições do Pasquim disponíveis para os jovens que quiserem ver como é que era. É claro, tem ali, talvez, valores que hoje, aos olhos contemporâneos, a gente pode identificar machismo. Muita gente diz isso, né? Do Pasquim e tal, e de fato é correto. Mas era um pouco a ordem do discurso da época, né? Que hoje a gente consegue ver de maneira crítica, isso também faz parte dessa revisitação da memória. A gente vê de maneira crítica, mas também reconhecer o valor dessas formas de expressão. Pedro, para a gente fechar, né? Olhando mais o lado jornalístico, né? Você que também é jornalista, além de professor na UFSCar, qual o principal legado, qual a principal marca que Ziraldo deixa para o nosso jornalismo? Eu acho que esse jornalismo, ao mesmo tempo, mais crítico e mais leve na sua expressão de linguagem, mais próximo, mais coloquial, né? O poder que as caricaturas têm, o poder que as... Essa relação entre a palavra e a imagem, que foi a matéria-prima do Ziraldo a vida inteira. Os desenhos, o texto, essa combinação deles para retratar uma realidade, né? Então, que a gente seja capaz, a partir dessa experiência, de encontrar novas linguagens adequadas aos novos tempos. Esse é um desafio constante do jornalismo. As bases dele, estruturais, que são a boa checagem, a confiança nas fontes, o combate à desinformação, que hoje é uma exigência do jornalismo, da sobrevivência do jornalismo, elas devem se dar também com a busca de linguagens que sejam capazes de dialogar com os novos públicos, né? Que possam atrair os jovens, né? Porque o jornalismo, ele, às vezes, em certo aspecto, os jovens hoje buscam pouco essa referência do jornalismo e ela faz muita falta em tempos de desinformação. Então, acho que esse legado é de uma linguagem que seja capaz de dialogar com as novas gerações, que seja coloquial o suficiente para atingir as pessoas, que tenha um pouco de humor, um pouco de crítica, que essas coisas também ajudam a gente a entender a realidade. Eu acho que esse seria, talvez, o maior legado do Ziraldo. Professor Pedro, que também é jornalista, muito, muito obrigada pela entrevista nesse domingo, por trazer todas as informações sobre o Ziraldo. Aproveito aqui a oportunidade de dizer que o Pedro é um jornalista que eu respeito demais. Muito obrigada mais uma vez e um ótimo domingo. Kery, a recíproca é verdadeira, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos e você é uma pessoa que eu admiro. É muito bom para a região, para o interior do estado de São Paulo, poder contar com a sua atuação, você sempre buscando as melhores informações. Então, parabenizo pelo trabalho e é um prazer poder dialogar com você.